Para sustentar mais de 220 animais entre cachorros e gatos, a SOS Peludos necessitaria de mais de 150 quilos de ração por dia. E claro que os problemas enfrentados também são outros. A gente não recebe muita doação de ração, a gente recebe de algumas pessoas que a gente é muito grata, a gente precisa muito de ração. Quando puderem doar para a gente, então o que a gente precisa é de ração, de corrente, porque a gente também não tem os animais sogem, acabam se matando, se atacando, se machucando, coleira, porque as correntes ficam direto no pescoço, não corta, fica em carne viva, casinha que estão destruídas. Além de todos os utensílios para manter a saúde e o bem-estar dos animais, outra dificuldade também é encontrada na chácara. Veterinário, gente, a gente precisa muito de veterinário voluntário. A gente não tem como pagar para um veterinário vir ajudar, mas a gente precisa muito da ajuda de um. Porque tratar de 200 e poucos animais sem um atendimento veterinário que possa nos auxiliar, o que a gente pode fazer quando um se corta, a gente tem pomada, a gente tem antiséptica, a gente se vira, o que a gente pode. Sem o auxílio do poder público e se mantendo somente de doações, a SOS Peludos idealiza como melhorar a situação dos bichinhos de diversas ONGs. O nosso sonho, eu acho que da SOS, seria poder unir a ONG APAS com a antiga SUAMA, que é o Canil Municipal. Por ter mais voluntários lá na antiga SUAMA que querem ajudar, aqui ninguém conhece a APAS. A APAS não é conhecida, o pessoal não tem noção que existe esse lugar e não tem noção de que isso aqui é mais precário do que a chácara. Aqui a gente não tem como, quando a gente não tem alimento, a gente não pode pedir para a prefeitura conseguir para a gente. A gente tem que correr atrás. O brechó chicão ajuda muito a gente. Então, tipo, o nosso sonho era juntar a chácara com a APAS para poder ir em um lugar só e poder cuidar de todos os animais. Unificar todos para poder ter o cuidado necessário para todos. Até porque na chácara tem veterinária. Vamos fazer uma parceria com a UCCS, com a turma de medicina veterinária, então vai ter mais ajuda. Lá é bem mais visado que aqui, então o pessoal quer doar, vamos ajudar os animais. Vamos doar para a antiga SUAMA, porque lá é bastante visado. Lá o pessoal doa, lá o pessoal ajuda e APAS, gente. A gente não tem ajuda da prefeitura. A gente não tem quase voluntário que vem aqui. O que a gente ganha fazendo isso? Nada. Carolina afirma que mesmo nos dias de hoje, com diversos trabalhos sociais defendendo animais, o preconceito com o vira-latas é muito grande. É preconceito. É pessoas que veem e não querem ver de verdade o que acontece aqui. O preconceito existe para as pessoas, a gente é um mando desocupada que não tem mais o que fazer, que está aqui querendo aparecer, sendo que a gente não ganha nada em troca. Mas é triste. Eu ainda vejo muito preconceito da parte da população caxiense. E não existem somente cachorros na chácara. Mais de 20 gatos dividem duas peças de madeiras e um calor muito grande. E a realidade desses bichanos também é muito triste. Bom, então a maioria desses gatos, como as pessoas que se importam mais com animais se importam mais com cachorro, eles acabam ficando aqui, a maioria é preto, porque as pessoas têm preconceito com gato preto. E muitos estão magrinhos, eles são muito carentes, porque as pessoas não vêm muito para cá. Elas esquecem, na verdade, de vir para cá. Quando elas vêm para a chácara, aqui para a APAS, elas vão tudo lá para cima para cuidar dos cachorros e acabam, muitas vezes, esquecendo dos gatinhos daqui. Gato aqui, desde a vez que a gente vê, acho que nenhum foi adotado, só filhote. As pessoas querem filhote, elas acham mais bonitinho, mais fofinho o filhote. E, na verdade, é bem melhor adotar adulto, porque tu já pega a personalidade do gato, tu já sabe se ele é carinhoso, se ele é carente, se ele é mais arisco. Filhote tu não sabe, ele só é brincalhão, então as pessoas acabam pegando filhote porque acham mais bonitinho. Carolina ensina como fazer para ajudar a SOS Peludos, mas explica o que realmente está faltando na vida desses bichos. Gente, a página no Facebook, s.o.speludo, porque se inscreveu só SOS Peludos, tu não vai achar. Procurem, mandem mensagem, a gente sempre precisa de ajuda, de voluntário, gente que se importe, queira ajudar, fazer a diferença. A gente está aqui, sábado sim, sábado não, com sol, com chuva muito forte. Eles precisam comer e a gente se sente bem estando aqui. Eles precisam da gente, precisam de vocês, precisam de quem puder vir ajudar. Então, gente, por favor, procurem a gente na página, venham dispor um pouquinho do tempo de vocês. Não precisa vir todo sábado, mas quando tiver um tempinho, venham conhecer a realidade, venham distribuir amor. Gente, tudo que esses animais precisam é de uma família, tudo que eles querem. E eles são tão, tem mais valor, tem um valor igual de um animal de raça. Para as pessoas que nos procuram na nossa página, não, a gente não trabalha com animal de raça. A gente trabalha com vira-lata e a gente valoriza os vira-latas. Porque o amor que um cachorro de raça vai te dar, às vezes é menor que um cachorro vira-lata, que passa a vida inteira numa ONG e vai te dar.